Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Tô aqui trazendo pra vocês mais uma gameplay de Assassin's Creed e Unity Vamos continuar diretamente onde paramos no último vídeo Assim que a gente teve a queda do balão, né? Tive que voltar com a gameplay porque aparentemente Vamos ter aqueles bugs, né? Do Animus Então é melhor gravar, né? Pra gente não perder nada Mas vamos seguir aí, eu acho que dá pra zerar O jogo nesse vídeo, não tenho certeza Eu falei isso no último, mas não zeramos, né? Então, sei lá, acho que vai dar, não sei Vamos continuar aí Iniciado com sem me ouvir? Sinto muito por todo esse barulho Tem uma cachoeira de distorção Ah, não está nada bom Que tal mais um impulso antes que eu perca essa conexão? Enviando os dados agora Bom, aparentemente não era um bug do Animus Eu acho, era essa parada aí de desbloqueio de novas habilidades Então, novas habilidades de Assassin's Creed Desbloqueados no menu de habilidades Pele muito dura Gazanianoso Chaveiro Mestre Execução no chão E pele de ferro Pô, então eu acho que a gente completou a sequência 9 Porque, pelo menos A pele é muito dura, né? Eu acho Ou pele de ferro Eu só desbloqueava na sequência 10, né? Beleza Vamos dar uma olhada aí Então, o que é isso? Um ataque fatal contra inimigos caídos Para executar seguros X Quando o inimigo estiver no chão Não entendi A gente já não tem isso Aqui Uma melhoria para a lâmina fantasma Que possibilita atirar duas vezes Sem recarregar ou lançar Lâminas ensandecidas Cara, eu gostei Esse daqui eu compro Vou juntar e vou comprar ele Porque, nossa Isso faz muita diferença De verdade Esse daqui é uma bomba Que cria uma enorme nuvem de veneno Que causa dano a qualquer um Que estiver dentro dela Quando equipada Aperte RB para jogar rápido Segura RB para virar e jogar Beleza E desbloqueamos o lockpick em 3 Bom Sei lá Acho que por enquanto Eu não vou comprar não, né? Tipo, a gente está bem de dinheiro, né? Eu diria Você está perto do objetivo, ok? Então aguenta aí A pesquisa não conseguiu determinar A data e o local da morte de Germán Então vai ter que descobrir sozinho Então, me desligo Ok, né? Assim, eu não acho que fazendo essas missões A gente ganha ponto de habilidade Porque eu já fiz vários E não ganhei ponto de habilidade nenhuma Então eu prefiro continuar seguindo com a história Deixa eu pegar o TP para cá E aí a gente já vai do lado da missão Continuamos Planos para o jantar Tem certeza disto? Na verdade, não Mas o Marquês está na Convenção Nacional com o Le Pelletier Talvez ele tenha alguma ideia Ah, qual é o comentário mais incisivo sobre a corrupção do bispado? Sete freiras seduzindo um padre de paróquia para a devassidão Ou um incrivelmente bem dotado beneditino sodomizando uma cabra chamada Pius? Nenhuma força no céu ou na terra fará com que eu responda essa pergunta Certíssimo, Arnaud É a cabra Então O que posso fazer por ti E por tua charmosa companheira? Louis Michel Le Pelletier O que podes me dizer sobre ele? Ah, o caro Louis Foi de abolir a pena de morte e aclamar pela cabeça do rei em dois meros anos Onde podemos encontrá-lo? Infelizmente, raramente socializo com meus colegas Algo sobre meu desgosto pela decapitação de inocentes Falando em inocentes Dessade Uhum Le Pelletier Bem, eu acredito que ele frequentemente faça suas refeições em um certo café em Le Pelletier Acredito que possas encontrá-lo lá Se não acharmos, nós voltaremos Sério? Então espero estar errado Não, você não É Entrega de vinho para o palácio Leva para os fundos E limpa as janelas direito desta vez Ou mexer Le Pelletier vai ter a minha cabeça Sim, madame Bom show, cidadão Le Pelletier Cidadão tá ali Engraçado, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente literalmente inicia uma sequência fazendo uma missão de assassinato Nossa, velho A gente só tem uma oportunidade de assassinato único 14 entradas, 17 esconderijos E por incrível que pareça, agora temos 69 guardas Da última vez eram 60, né? Parece que a dificuldade só vai aumentando, né? Legal Temos duas oportunidades Dá pra ver? Dá Nossa O que houve? Saiu da muzuca, né? Acho que ele não escala Calma, né? 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 Oh my god Peraí, será que vai? Pô, eu acho que ia, mas deixa pra lá Gente, eu acho que a gente nem precisa Dar oportunidade de filtração, porque a gente já entrou E oportunidade de assassinato Sei lá, né? Vamos ver se dá pra fazer Se não der, a gente cria oportunidade Bom, eu acho que a gente tem que achar o cara primeiro Vamos ver se ele vem na janela Acho que vem Vai, sobe Mas não entra, cara Quem que me viu? Mano, esse jogo é muito nada a ver, velho Na moral O cara que tá lá embaixo me viu Pô, já morreu? Nada, só eu chamando a sua atenção E você ignorou completamente Ah, eu já ia perguntar Cadê o maluco? O cara tá ali Deixa eu ver se dá pra ver exatamente o que que é Não, não dá Pô, é... Será que tem alguma oportunidade? Não, não tem, né? Não são só duas Uma garrafa do teu melhor vinho Hoje comemoramos a morte da tirania Será que a gente pode, tipo... Quem que me viu, cara? Tem um cara aqui, não tem? Será que essa oportunidade aqui é do... Cara que fica, sei lá, servindo ele? Vem aqui Parado aí, imediatamente Não corra Ele tá quase detectando a gente Opa Não alcança Tá Aparentemente Todas as oportunidades Ficam aqui Nessa área Quadrada Aqui do meio Agora ferrou Mano, isso é uma coisa muito engraçada Sabe Eu já tentei várias vezes Pular de certa altura Com o Arnaud E era uma altura razoável Ele nunca pulava E aí, tipo Quando ele Quando eu não quero fazer isso Ele pula Meu querido Você não sabe pular, não Tá vendo? Quando eu quero que ele pule Ele não pula Ah, vai entrar aqui de novo Ah, vai entrar aqui de novo Eu acho que eu bolei também Uma estratégia Pra acabar com aquele cara Só tenho que ter certeza Que ela vai funcionar Ah, pensei que ele tá em outro lugar Opa Acho que eles não estão vindo não Mano, por que ele não tá morrendo? Mas com Será que ele tá leve assim? Não sei Pode ser Porque, tipo Se pá, talvez Quando formem os inimigos Que vai subindo de leve Como é resistente Mas pelo menos Eu acho que um tiro na cabeça Acaba com eles Mas na outra parte do corpo Não rola não Acho que sem reconhecer O gosto Tem 50 livres de vinho aqui O que nem fazer com isso? Bem, podes vender como remédio Pra mamilos Isso pode ser Mas eu não comprei Nenhuma gota sequer Oi Vamos lá Ah, gente Tem que levar o vinho pra ali Quem que me viu? Eles não estavam de costas Tá, pior que aqui em cima Também tem os guardas atiradores Fica de olho neles Vamos esbarrar Ah, é aqui que eu tenho que entregar o vinho Tipo assim Essa daqui eu não vou fazer igual a da outra lá, né Porque, pô mano Olha o tanto de cara que tá ao redor do maluco, velho A chance de dar ruim E eu ter que ficar reiniciando a missão Várias e várias vezes Até conseguir Não compensa, né Não tô achando nenhuma janela aberta Ah, vamos fazer aquela missão Filha, você não bota lá no outro não? Senhorita Senhor Le Pelletier reclamou do abafamento em seu escritório Poderias abrir a janela? Do que estás falando? Senhor Le Pelletier odeia quartos com muito vento Poxa Tá bom, né? Será que isto convenceria a ti? Sim, senhor Rémi Abre a janela Messia Le Pelletier Acha esse escritório um pouco abafado Mas disseste? Apenas faz Tudo bem Obrigado Eu sou mariada e feliz em seu almoço Já que eu não vou poder fazer Tá, entramos Agora dá um jeito de chegar lá, né É, eu acho que A minha teoria foi comprovada agora Cara, tu tá parecendo mais um drogado do que um vim com frio Eu acho que ele tá drogado, com certeza, mano Ele tá se aquecendo numa fogueira que não tá nem acessa Ah, Jesus Ele tá se aquecendo Filho da puta Trazei-me quem fez isso Agora Ah, vem procurar, meu querido Filho do céu Ligaram a foda Será que eu estou ouvindo coisas agora? Ah, Jesus Filho da puta Filho da puta Mas o que foi? Seu merda Ah Ai, ai, vai Ei, quem pegou o jato? André, merda Oi? Oi? Olha lá, mais um tiro, hein? Não, não consegui sair da mão. Pior que esse daí, tem que ser um tiro direto na cabeça. Oi! O Rei deve ser visto como criminoso e traidor. Apenas assim, quando ele for executado como um vilão comum, mostraremos ao mundo a verdade de Jacques de Bollet. Podes mostrar ao mundo as verdades que quiserem, Grão Mestre. O que eu faço, eu faço pelo bem da França. Tinhas razão. O Rei Luís tem se falado com todos os tipos que não deveria. Cidadão Le Pelletier, a votação está em 360 pela execução e 360 pela clemência. Qual o teu voto? Execução! O voto foi dado e contabilizado, Grão Mestre. E... O Rei irá morrer. Não tinha dúvidas. Eu estarei ansioso para presenciar o fim da tirania. Me certificarei de que tenhas a melhor vista. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho que tentar derrubar-se todo isso a gente vai destruir. Eu tenho que ter este partido que viu. É que eu tenho que ter uma vitoral. Ah... Bom, o Vran. Os russos, os russos e os russos se o seu som a sua fonte. Sim... Agora só meter o pé e... Acho que a próxima missão a gente deve impedir o assassinato do Rei. Eu acho. Não dá pra fugir por quê? Mais fácil a gente subir, e aí a gente pula pro lado da rua. Olha, não sabia dessa escada não. Meu amigo, como está? Fala meu querido. Pô, mas tipo, a quantidade de dinheiro que a gente gasta só pra recuperar os suprimentos, eu acho que é muito ruim, sabe, nesse jogo. Não gostei. O que é isso? Colotes, fantasmas, lendários? Não sei se é peça de arma ou uma arma. Quer dizer, uma peça de roupa ou uma arma. Tá, vou marcar a próxima missão. Se eu conseguir ver onde que ela tá. Tá, por algum motivo a próxima missão não tá no mapa. Oxi. Não sei lá. É, a gente tem que andar por aí. Ou não ali, a missão ali. Cadê? É, eu não sei a punter que a missão tava mostrando. Ah, tá escondidinho aqui, pô. Quatrocentos metros. Quatrocentos metros. Dá pra pegar TP. Deixa eu só dar uma olhada se a gravação tá indo. Tá indo, certinho. Beleza. Vamos pegar um TP pra cá. Se eu não me engano tem um aqui, ó. Já deve poupar uns duzentos metros, né, pelo menos. Aí você fala, pô, muito pouco. Tipo assim. Há muitos metros. Uma par de gente na rua. Você fica esbarrando, trombando. E não te deixa avançar, tá ligado? Depois de fugir para as colônias, tu realmente não deverias voltar. Vem, vem, vem. 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 Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem... Vem, vc. Mentira, vou aproveitar para ver se tem algum peitoral novo. Tem esse aqui. Bandoleiro mestre. E tem o do mosqueteiro mestre também. Pô, esse daqui seria da hora, só que é bem caro, né? Eu não entendo isso, por que os trajes mais legais são com uns pressionados a ver, velho? Pô, mano, as missões pagam uma miséria, velho. Mano, vamos lá sim, mano. Dá pra entrar aqui? Dá. Tem certeza de que Germán estará aqui? Sim, tenho certeza. Então o que estamos esperando? Vamos nos separar. Cobriremos mais terrenos. Trazei o condenado. Um, dois, três, 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 três... E aí Pô velho, eu tô falando mutado, não foi mal Mas, pô, basicamente falei, é estranho de te eliminar ele agora, sabe? Pensei que ele ia ser o vilão final do jogo, sabe? Talvez o vilão nem seja ele, né? Tô vendo ele não Amigo falso e miserável da França Por aqui não vai rolar infiltrar Vai ter que ser por aqui Ah, mano, vamos acabar aqui Muita gente, quer dizer, muito inimigo E poucos lugares vão pra lançar Ah 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 E o atirador já foi Falta um Achei ele Ele tá ali já? Que isso? Que? Que? Que isso? Que? 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 Que isso? Que isso? Que isso? Que? Que isso? Apenas matando o homem encarregado? Não, a morte de De-la-Sea foi apenas o primeiro estágio. Esta é a culminação. povo eu morro inocente senhores sou inocente de tudo o que me inculpa espero que meu sangue possa cimentar a felicidade dos franceses o rei apenas um símbolo símbolos pode inspirar medo e medo pode inspirar controle mas os homens perdem seu medo dos índios como pode ser esta foi a verdade pela qual o direito divino dos reis não é nada mais que um reflexo da luz do sol sobre o ar e quando a coroa e a igreja virarem poeira nós que controlamos o está eu preciso um bom dia para ti matai vai uma bela O que você está fazendo? Vai atrás dele! Não te deixarei aqui para morrer. Nossa, eu tenho muita fome, né, cara? Máquia! Não me paga ganho! Elise, é hora de ir! É o que eu disse! Elise! Não, nunca! O que você mandou ir atrás do maluco, sei lá quantas vezes, velho. Claro! Você tem que proteger ela, pô. Ela também é treinada, mas assim, cara. Mas ele tem um bloco de debaixo. Ela chega para todos nós. Não tem isso! Não pode ir atrás do maluco! Não tem que correr! Ai, eu ganhorei tudo! Não vou deixar-nos fugir! Elise, espera! Não tem mais o maluco! Elise, espera! Não vou deixar-me fugir! Vamos dar fonte, cidadão! Pela revolução! Lento pra cacete! Ah! 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 Ele está fugindo! É meio vendo ele. Ele deve ter ido a pé. Feliz! Feliz! Ele se foi! Droga! Nossa única chance! Não acabou! Nós acharemos outra pista! Não, não vamos! Achas que ele será descuidado agora que estamos perto de pegá-lo? Recebeste uma oportunidade de ouro para acabar com sua vida e te recusaste a pegá-la! Para salvar a tua vida! Não cabia a você salvá-la! O que estás dizendo? Eu estou disposta a tudo para pegar Germão! Se não tiveres estômago para vingança, então não preciso da tua ajuda! Elize! 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 Eu vou pegar da saúde, velho! Mudei de ideia de pegar outra! Olha só! Eu vou pegar aqui para pegar a sua vida! Eu vou pegar! Eu vou pegar a sua vida! Eu vou pegar só a sua vida! O que está fazendo? Pô, e eu também pensei que a gente ia salvar o rei, velho. É. Mas acabou que a gente nem salvou o cara. Coitado. Salud, Arnaud. Que te alegra. O que, em nome de Deus, aconteceu na Place de la Revolucion hoje? Germain esteve aqui, e eu sei qual é o seu plano. Tu tens que... Foste ordenado a deixar a investigação para outros. Sim, mas escuta. Sim, mas escuta. Este o respeito que tens pela Irmandade? Eu sabia disso. Eu disse a Mirabou que tu eras obcecado por tuas vinganças. Foi por isso que eu me juntei à Irmandade. Sim. Não foi porque compartilhava as nossas ideais ou senti um chamado para o serviço, mas por vingança. Por redenção. Chama do que quiseres. Desafiaste as ordens deste conselho repetidamente. Perseguiste salvo e sem permissão, e desrespeitaste nosso credo a cada passo. Mestre Trenet? Diante destas ações, vejo que não tenho opções a não ser convocar uma votação pela expulsão. Mestre Belier? Concordo. O que estás... Mestre Kemar? Concordo. Arnaud Dorian, estás condenado. Tua posição e título estão retiradas e estás exilado da Irmandade de Paris. Não estás falando sério. Escuta-me, eu sei o que o Germain está fazendo. Eu posso impedi-lo. A decisão deste conselho é final. Te liberamos para ir. Mestre Belier?